Agora você vai aprender 29 frases úteis para descrever relacionamentos familiares em inglês e ainda aprender um monte de palavras novas, além de enriquecer o seu vocabulário. Let's go! This is Lady Di and her sons, William and Harry. Esta é a Lady Di e seus filhos, William e Harry. Então a palavra destacada aqui é sons, filhos. These are William, Kate and their son, George. Estes são William, Kate e seu filho, George. Mais uma vez, a palavra son foi usada aqui. This is Lady Di and her daughter-in-law. Esta é a Lady Di e sua Nora. A palavra destacada aqui é daughter-in-law, Nora. Perceba que se a gente fosse traduzir literalmente daughter-in-law, seria algo como filha pela lei. Isso porque assim que você casa pela lei, você é filha da sua sogra. Por isso esse nome, daughter-in-law. This is Charles and his son. Este é o Charles e o filho dele. Mais uma vez, a palavra son sendo usada. These are Charles, Lady Di, their son and daughter-in-law. Estes são Charles, Lady Di, seu filho e Nora. This is Pipa, her parents and brother. Esta é Pipa, seus pais e irmão. Parents. Muita gente acha que essa palavra significa parentes, mas na verdade significa pais. Pai e mãe. Parents. This is William, his wife and brother. Este é o William, sua esposa e irmão. As palavras destacadas aqui são wife, esposa e brother, irmão. This is Kate, her husband and brother-in-law. Esta é a Kate, seu marido e cunhado. As palavras destacadas aqui são husband, marido e brother-in-law. Mais uma vez, se a gente fosse fazer uma tradução literal dessa palavra aqui, brother-in-law, seria irmão pela lei. Isso porque quando você casa, o seu cunhado passa a ser o seu irmão pela lei. Por isso esse nome, brother-in-law. This is a couple and their daughter. Este é um casal e sua filha. As palavras destacadas aqui são couple, casal e daughter, filha. These are William, Kate and their children. Estes são William, Kate e seus filhos. A palavra destacada aqui é children, filhos. This is Kate, her family and relatives. Esta é a Kate, sua família e parentes. Então a palavra destacada aqui é family, família e relatives, parentes. These are Kate's siblings. Estes são os irmãos da Kate. Então a palavra destacada aqui é siblings, irmãos. Isso pode se aplicar tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. This is George and his aunt, Pipa. Este é o George e sua tia, Pipa. This is Harry, his brother, sister-in-law and nephew. Or, this is George, his parents and uncle. Este é o Harry, seu irmão, cunhada e sobrinho. Ou, este é o George, seus pais e tio. Então as palavras destacadas aqui são brother, sister-in-law, nephew, parents, uncle. Brother, irmão, sister-in-law, cunhada, nephew, sobrinho. Parents, pais, uncle, tio. Quando eu li essa frase, eu li assim. This is George, his parents and uncle. Só essa palavra uncle se pronuncia assim, uncle. Mas como eu li and uncle, deu uma diferença. Por quê? Porque eu juntei o som da palavra and, o D da palavra and, que é uma consoante, e juntei com a letra U da palavra uncle. Então por isso se formou um novo som. And uncle. This is Kate Middleton and her daughter. This is Harry and his niece. Esta é a Kate Middleton e sua filha. Este é Harry e sua sobrinha. As palavras destacadas aqui são daughter, filha, e niece, sobrinha. Harry's future baby will be Charlotte and George's cousin. O futuro bebê de Harry será o primo de Charlotte e George. Então a palavra destacada aqui é cousin. Cousin, primo ou prima. This is William, his brother and son. Este é o William, seu irmão e filho. Então as palavras destacadas aqui são brother and son. Irmão e filho. This is Charles and his grandson. Este é o Charles e seu neto. A palavra destacada aqui é grandson, neto. Então neta será granddaughter. This is Kate and her husband. Esta é a Kate e seu marido. Então a palavra destacada aqui é husband, marido. This is William and his stepmother. Este é o William e sua madrasta. A palavra destacada aqui é stepmother, madrasta. This is Pippa, her sister and brother-in-law. Essa é a Pippa, sua irmã e cunhado. Palavras destacadas. Sister, irmã, brother-in-law, cunhado. This is George and his mother. Este é o George e sua mãe. A palavra destacada aqui é mother, mãe. This is his future fiancé. Essa é a sua futura noiva. Fiancé, noiva. Perceba que a letra E aparece duas vezes aqui no final. Agora presta atenção na próxima frase. This is her future fiancé. Este é o seu futuro noivo. Fiancé, noivo. Perceba que aqui aparece a letra E uma vez só. This is Cleopides and her stepfather. Esta é a Cleopides e seu padrasto. Então a palavra destacada aqui é stepfather, padrasto. These are my grandparents. Estes são os meus avós. Palavra destacada, grandparents, avós. This is your husband. Este é o seu marido. Perceba que na foto, a aliança está na mão esquerda. Então isso significa que ele é casado. Este é o seu marido. Husband, marido. This is your groom. Este é o seu noivo. Palavra destacada, groom. Noivo. Você deve estar se perguntando. Ué, mas a gente não já aprendeu que noivo é fiancé? Sim, mas esse groom aqui, ou noivo, é só no dia do casamento. Digamos que noivo por 24 horas. Já o outro que a gente aprendeu, fiancé, é a partir do momento que a pessoa se compromete com o casamento. Ela já começa a se preparar para esse grande dia. Mas no dia do casamento, noivo, nós vamos chamar de groom. E isso se aplica para a noiva também. Veja no próximo slide. This is a bride and her beautiful bouquet. Esta é uma noiva e seu lindo bouquet. Palavra destacada, bride. Noiva. Noiva no dia do casamento. Ou seja, uma noiva por 24 horas. Agora, vamos para o challenge. Um desafio. Vamos relembrar 23 palavras. Então, como se diz em inglês filho? Você lembra? Filho é? Son. Son. Que dizer de nora? Como se diz em inglês nora? Daughter in law. Daughter in law. Que dizer de pais? Você lembra? Parents. Parents. Vamos relembrar a palavra irmão. Brother. Brother. E essa daqui, esposa? Você lembra como se diz esposa em inglês? Wife. Wife. Que dizer de marido? Você lembra? Husband. Husband. Cunhado. Cunhado em inglês é? Brother in law. Brother in law. Que dizer de casal? Casal em inglês é? Couple. Couple. Filha. Filha em inglês é? Daughter. Daughter. Que dizer de crianças? Crianças em inglês é? Children. Children. Que dizer de parentes? Parentes em inglês é? Relatives. Relatives. Irmãos. Você lembra? Siblings. Siblings. Que dizer de tia? Ant. Lembrando que tia em inglês tem duas pronúncias. Tanto o inglês britânico quanto o inglês americano. Então, vamos lá. Tia no inglês britânico é aunt. Aunt. E tia no inglês americano é aunt. Aunt. Então, por isso é muito bom você se acostumar com as palavras em inglês, que às vezes você vai ver uma pronúncia um pouquinho diferente, mas você precisa se acostumar que existem diferenças no inglês americano e britânico. Então, fica a dica. Que dizer de cunhada? Cunhada em inglês é? Sister-in-law. Sister-in-law. Que dizer de tio? Tio em inglês é? Uncle. Uncle. E sobrinha? Sobrinha em inglês é? Knee's. Knee's. Que dizer de primo? Primo em inglês é? Cousin. Cousin. Madrasta. Madrasta é? Stepmother. Stepmother. Noiva. Noiva em inglês é? Fiancé. Fiancé. Que dizer de padrasto? Padrasto em inglês é? Stepfather. 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 Que dizer de avós? Avós em inglês é? Grandparents. Grandparents. Noivo. No dia do casamento. Em inglês é? Groom. Groom. Que dizer de noiva? No dia do casamento? Bride. Bride. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a turbinar o seu inglês, se você conseguiu ter mais vocabulário, curta e se inscreva no canal Listen and Repeat para você não perder mais nenhum vídeo daqui para frente. Thank you, and see you next class. Bye-bye. 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 O que é isso?